Bom, o fim de semana foi de corrida aos postos de combustíveis. Todo mundo tentou começar a semana com o tanque dos carros cheios, mas a tarefa não foi nada fácil. Uma fila que parece interminável. O pessoal começou a se organizar no fim da manhã, mas sem saber o horário que o combustível iria chegar neste posto da Avenida Dom Aguirre. Com o tanque quase vazio, Renato estava preocupado. Ele rodou pela cidade e só encontrou uma possibilidade aqui. O varão, passei na oitava voa em três postos, dei volta, passamos lá no Rio de Mesquita, passamos ali no Campolim e depois falaram pra nós que aqui na Dom Aguirre tinha. Aí que eu consegui chegar, eu vi esse monte de gente e eu consegui encostar aqui. E realmente não estava fácil encontrar algum posto funcionando. Praticamente todos os lugares estavam assim, vazios. E quando os motoristas encontravam um lugar aberto, o resultado eram filas. Aqui na Zona Oeste de Sorocaba, o combustível durou apenas duas horas. Acabou! Foram 3 mil litros de etanol para atender mais de 100 motoristas. O Alexandre foi o último a abastecer. Acabou bem na minha bomba. Estava tentando abastecer, consegui colocar, consegui encher o tanque e fechou a bomba. Depois disso, todo mundo que estava na fila teve de ir embora e procurar outro lugar para conseguir um pouco de combustível. Simplesmente acabou. Em vez de pelo menos limitarem, né? Colocar uma dosagem mínima para cada carro, não. Deixaram livre, deixaram solto. Quanto a nós, a gente se comportou, todo mundo esperando a vez, esse baita sol. E agora, simplesmente assim, tchau, acabou. Quem se virou para chegar com o que tinha aqui, usou. Quem não, agora volta empurrando. Quem não, agora volta empurrando.